Está chegando a escola da minha vida Canta forte, cubango Arrebenta a bateria Vambora, vambora, vambora A chibata não cantou Cabo, lerê Irmã do bato de gê Cubango Uma história de bravura Testemunha da verdade Eu sou a voz da liberdade A chibata não cantou Cabo, lerê Irmã do bato de gê Cubango Uma história de bravura Testemunha da verdade Eu sou a voz da liberdade Vambora, vambora Se a igualdade fosse cor De maíra do é raça Cabo, daça, não vim lá Tem a resistência como o ninho De Luiz um passarinho Que se permitiu voar Certo que negro liberto Segura a mão do irmão E sangue, madeira e feijão E nem eu sou salvador Salvador dessa gente escrava Tolente Que não se entrega não Quebra corrente Sei do meu valor Não me importe preço não Forte não, senhor E meu povo é bom de luta A folha fez morada Em meu peito É preto sim Meu legítimo direito Sei do meu valor Não me importe preço não Forte não, senhor E meu povo é bom de luta A folha fez morada Em meu peito É preto sim Tremeu Tremeu na casa grande O opressor Com o peso da palavra De um negro Quando o novo horizonte vive Meu povo É livre Quem sou eu? O meu contra toda tirania Cabesto não segura a poesia E que o canto for o ego Lute como tira Eu lutei O sonho Tantas vidas Fumalei Meu lugar de papa Forte favela Fumalei A chivada não cantou Cabo Anderei Firmado O bato queixê Fumando Uma história de bravura Testemunha da verdade Eu sou a voz Da liberdade A chivada não cantou Cabo Anderei Firmado O bato queixê Fumando Uma história de bravura Testemunha da verdade Eu sou a voz Da liberdade Opa Se a igualdade fosse cor De Marina Doerra Na bondade Não vem lá Tenho a resistência Comunil De Luís O passarinho Que se permitiu Doar Voar Doar Certo Que ele No liberto Segura A mão Do irmão E sangue Madrinha E perdião E lembro Eu sou salvador Salvador Dessa gente Estrava Doente Que não se entrega Não Que as a cor É sempre o meu Falou Não me bote Pressão E meu corpo É bom de lutar A folha Fez morada E meu peito É feito sim Eu deixei do meu valor Não me bote Pressão Pode não Senhor Que meu corpo É bom de lutar A folha Fez morada E meu peito É feito sim Eu deixei do meu Tremeu Tremeu Na casa Grande confessou Com o peso Da palavra De um negro Quando o bobo Descorte vive Meu povo É livre Quem sou eu? O teu contra Toda tirania Cabesto não Segura Poesia Refio Quanto for O rigor Lute Como um dia Eu lutei O sonho Tanta Vida Canta Cubango Canta Cubango Hoje Fabiola A chibata Não Cantou Cabo Lirei Fima Novo APG Cubango Uma história De bravura Testemunha Da verdade Eu sou a voz Da liberdade A chibata Não Cantou Na boa Amelê Fima Novo APG Cubango Uma história De bravura Testemunha Da verdade Eu sou a voz Da liberdade A mais querida De Niterói Cubango Tem que respeitar O nosso Pavilhão